A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as escrituras? Por seus frutos os conhecereis. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tão distantes e tão próximos na dor, Brasil e Japão sofreram suas maiores tragédias naturais. Nos dois lados do planeta, nunca se viu nada igual. 11 de março no Japão. A terra tremeu como nunca no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremotos. Mas a tecnologia não serviu para nada, diante do tsunami que chegou logo depois. Viajando a 700 quilômetros por hora, as ondas gigantes arrasaram o nordeste do país. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros. Mas ainda não é preciso saber quantos não conseguiram escapar. O governo da capital decidiu distribuir água mineral para as famílias que têm bebês. Ai, das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Um super tufão atinge neste momento as Filipinas na Ásia. O mais forte este ano no Pacífico, provavelmente um dos maiores da história. É, William, boa noite para vocês. Como você disse, William, não é à toa que o Rayan está sendo chamado de um super tufão. Ele poderá, sim, ser reconhecido como o maior da história do planeta. Nas imagens dos serviços de meteorologia, é possível ver o tamanho dele. É tão grande que as nuvens estão cobrindo dois terços das Filipinas. O super tufão Rayan, que arrasou a região central das Filipinas, pode ter provocado a morte de mais de 10 mil pessoas. As autoridades fizeram essa estimativa ao avaliar a extensão dos danos. Seis ilhas foram atingidas pelo tufão. A cidade mais castigada foi Tagloban, na ilha de Leite, onde viviam mais de 200 mil pessoas. Os ventos, de até 300 km por hora, provocaram ondas de até 6 metros de altura. Inundações, deslizamentos de terra e desabamentos. Estradas estão bloqueadas e já faltam alimentos em alguns locais. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis. E grandes sinais serão vistos no céu. O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase mil pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. Também hoje, um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra. Mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira secundida por um vento forte. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. O governo russo explicou que ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pode ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14-2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites, usados em telecomunicações e sistemas de posicionamento global, ficam 8 mil quilômetros além disso. Denton Abel é o especialista em meteoritos no Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas. E por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. É uma coincidência. Dois estudos publicados hoje pela revista científica Nature revelaram que o risco de asteroides do tamanho de uma casa atingirem o nosso planeta é 10 vezes maior do que os cientistas supunham. Atualmente, asteroides como esse, considerados pequenos, não são monitorados pela NASA, a Agência Espacial Americana. A NASA se concentra nos grandes corpos celestes, que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Como aquele que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Poderia acontecer de novo. Por enquanto, ocorreu só no cinema. A colisão de um asteroide já foi tema de filme que mostrou Nova York sendo engolida por uma onda gigante provocada pela queda dele no oceano. Sorte a nossa é que a imagem é ficção. E a comunidade científica está empenhada para que nada disso vire realidade. No mês que vem, as Nações Unidas deverão estabelecer uma rede internacional de alerta para que informações sobre asteroides em rota de colisão sejam divididas com todo o mundo. A ONU também deverá reunir as principais agências espaciais para estudar tecnologias que possam destruir corpos celestes que ameacem a Terra. Uma possibilidade, por enquanto, tão remota que não merece tirar a tranquilidade de quem habita o nosso planeta. Quando as pessoas começarem a dizer Tudo está calmo e seguro Então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. Esta foi a décima sexta erupção do Etna só neste ano. E foi lançada sobre a Terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue. Na Indonésia, o vulcão Sinabung lança cinzas em brasa e rochas a uma altura de até 8 quilômetros. O Centro de Catástrofes Geológicas elevou para o máximo o nível de alerta neste domingo. Após quatro séculos inativo, o vulcão demonstrou atividade em 2010. Mas essa erupção pegou os cientistas de surpresa. O Sinabung é um dos 129 vulcões ativos da Indonésia e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Foram oito erupções seguidas nos últimos dias. 12.300 pessoas foram retiradas da região. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. As mudanças climáticas em todo o mundo acontecem em níveis sem precedentes. Sinal de alerta para o planeta. O relatório IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, mostra que os prejuízos do aquecimento global podem ser mais imediatos do que os cientistas pensavam. A previsão é que até o fim deste século, a temperatura da Terra seja elevada em mais de 2 graus Celsius. O número ultrapassa a meta estabelecida por cientistas de 195 países que fazem parte do estudo. Caso se confirme esta previsão, consequências como a elevação do nível do mar e a maior frequência e intensidade de fenômenos como tempestades extremas, ondas de calor, tornados e furacões podem colocar em risco diversas regiões do globo. O relatório aponta que a última década foi a mais quente desde 1850. Oceanos aquecidos e também mais ácidos por conta da poluição geraram impactos severos aos peixes, recifes de corais e a todos os ecossistemas marinhos. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Aí, o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. O governo do Japão informou que a usina de Fukushima está lançando aproximadamente 300 toneladas de água radioativa no mar por dia. A empresa que administra a usina garantiu, no entanto, que a maior parte da água contaminada se limita às regiões próximas da central, cujo porto se encontra isolado do mar aberto. A Autoridade de Monitoramento Nuclear do Japão elevou o nível de gravidade do recente vazamento de água contaminada na usina de Fukushima. Novas imagens que foram divulgadas hoje mostram o vazamento de água contaminada de um reator da usina japonesa de Fukushima. É a primeira vez que um vídeo é feito mostrando um vazamento da usina que sofreu danos graves depois do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Esse vídeo foi feito na última sexta-feira e mostra a água que escapou do reator vazando pela tubulação. Há pouco tempo surgiram denúncias de que a água contaminada da usina estaria chegando ao Oceano Pacífico. O porta-voz do governo do Japão veio a público para lembrar as providências que foram anunciadas nesta semana para tentar controlar o problema de vazamentos na usina de Fukushima e que o assunto vai ser resolvido o mais rápido possível. A empresa que administra as instalações nucleares também está sendo acusada de esconder a extensão dos problemas em Fukushima. Jesus disse ainda Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as flores começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ainda não, não é? 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 O que é isso?